É, vou trazer um exemplo prático para vocês, acho que foi em meados de novembro eu fiz uma reunião com um hospital, hospital do Paraná. E aí pela fatura de energia dele, ele gastava em torno de 70 mil reais por mês. Eu pensei já diretamente, opa, acima de 50 mil posso encaixar esse cara no mercado livre, vou ir com essa solução para ele. Mas é um hospital, tem telhado, necessariamente pode ser que energia solar seja uma solução para ele. E aí, alinhando com uma franqueada na época, para fazer a reunião, ela disse, olha, já vou te adiantar que o diretor do hospital é muito cético. Então ele é papo reto, 5, 10 minutos de reunião, para ele já está resolvido. E eu pensando, qual a estratégia para esse cliente que eu vou adotar? Então eu precisava, só que eu conhecia, eu tinha a fatura de energia dele, conhecia a característica um pouco do diretor. Só que necessariamente não tinha muito mais subsídio na informação que eu teria que tirar numa reunião de alguém que necessariamente, teoricamente, estava sendo taxado, ou pelo menos apresentado para mim como cético. Então, cara, não vai abrir muita coisa, vai ser papo reto contigo. Aí na época eu usei a estratégia seguinte. Ah, Douglas, provavelmente deve ter 10 empresas de energia solar que estão batendo na outra porta hoje, né? E ele, ah, toda semana, eu digo, mas alguém já bateu na tua porta para falar sobre eficiência energética? Ele diz, ah, em separado sim, não, mas em conjunto. Não. Tá, e se eu falar de mercado livre? Ah, algumas empresas também, mas não em conjunto. Eu digo, é, exatamente esse é o meu diferencial. Eu posso falar dos três temas junto contigo. Agora, qual deles tu quer falar? Energia solar, a empresa tem capital para aportar? Ah, não, não tem. Não é interesse do hospital colocar energia solar. Então, já excluímos essa possibilidade. Eficiência energética. Trocou os ar-condicionados nos últimos cinco anos? Troquei. Trocou as lâmpadas quentes por lâmpada LED? Troquei. Então, tiramos o escopo da eficiência energética. Agora, último ponto. Mercado livre de energia. Ah, meu engenheiro disse que não dá para migrar. Digo, por que ele disse que não dá para migrar? Não, porque a gente não tem, porque na legislação, para tu ir para o mercado livre de energia, tu precisa ter uma demanda mínima, que é 500 KV. Então, necessariamente de 500, essa demanda mínima de 500, ele não tinha. Então, necessariamente, orientado pelo engenheiro. Tu não está apropriado para fazer a migração do mercado livre de energia. E aí, eu perguntei para ele, olha, eu já tenho clientes que, mesmo não tendo contratado a demanda mínima, a gente sobe a demanda, faz uma adequação na subestação e pode migrar, desde que o custo faça sentido. E ele ficou, assim, uma reunião pelo WhatsApp, que eu tinha preparado um material para apresentar para ele, achando que a gente ia entrar... Ah, depois foi por vídeo de chamada. Foi por vídeo de chamada no WhatsApp. No WhatsApp, né? No WhatsApp. Então, imagina, eu tinha toda uma apresentação que eu queria escorrer, né? Eu tinha, pelo menos, uma linha de lógica que eu queria apresentar para ele, que foi quebrada no momento que ele disse, ah, não consigo entrar, tem que ser por WhatsApp. Então, tu tem que ajustar, o discurso fica o mesmo, mas tu não tem mais o apoio visual, muitas vezes, tu consegue. Claro, é diferente, a qualidade é diferente. A qualidade da venda é diferente, ou pelo menos a prospecção é diferente. Então, eu vi que ele ficou um pouco em dúvida na hora que comecei a questionar algumas coisas, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, sei que o senhor tem um monte de trabalho para fazer, nem imagino quão difícil deve ser o trabalho da diretoria de hospital, me manda suas três últimas faturas de energia e eu faço uma análise gratuita, porque, vamos ser bem sinceros, não vai custar nada para o hospital te dizer necessariamente que tu tem oportunidade ou não. Sim. Não estou dizendo que o teu engenheiro está errado, só estou dizendo que pode ser que vocês não estejam vislumbrando a mesma oportunidade. Então, essa outra ótica não te custa, se não realmente não der, ok, já sabia, e agora se der, tu tem uma oportunidade na mão. Então, necessariamente, a gente acabou apresentando, o cliente tinha oportunidade, agora o hospital está somente, porque como ele tem que fazer adequação na subestação, é um custo bastante alto, torno de R$480 mil. Mesmo assim, dava uma economia de R$1 milhão e R$1 milhão nos próximos cinco anos. No montante. Fazendo mesmo assim o investimento. Então, agora eu só estava aguardando um subsídio do Estado para fazer a aquisição para depois fazer a migração conosco. Então, agora eu vou fazer a migração conosco. Então, agora eu vou fazer a migração conosco.